Sempre em frente Posso cair, mas me levanto Você diz que é impossível, eu digo é necessário Você é previsível, eu faço o contrário Sempre em frente Pra onde aponta o nariz? Eu sei que não é nenhum ponto de fada Eu preciso ter esse pé na taba, eu vou atrás do que eu quis Se me passa rasteira Posso cair, mas me levanto Você diz que é impossível, eu digo é necessário Você é previsível, eu faço o contrário